E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets. Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa. Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif e hoje estou aqui jogando com... Com o que você mesmo, cara? Eu sou o D'Geezy. D'Geezy? Eu sou o senhor D'Geezy. D'Geezy. E eles estão aqui jogando um CS Cersei louco dos Paranauê que eu sou bom pra caralho. O André é lixo. Eu sou mito. Não, eu, mano, eu sou liso em qualquer jogo, véi. Lichinho, como é que fala? Lichinho, mitinho? Lichinho, mitinho, lixão. Eu quero ativar o bagulho do jogo, mano. Tá louco. Oh, aliás, já que você falou agora... Oh, caralho, cala a boca aí, tio. Eu vou xingar o caralho aí, mano. Caralho, véi. Como é que tira? Aí, ó. Caralho, véi. Eu não sei tirar o... O que que você tá fazendo? Eu não sei. Os caras, eu bora a palavra aí, cusão. Tô indo pra B. Eu vou zoar os... Ah, porra, é que eu tô usando. Cadê você? Cadê você? Eu tô tenso. Tô indo pra B, tô indo pra B. Mano, acho que eu vou trollar os caras, véi. Eles são chatos. Já matei um na B, já matei um... Ah... Nossa, eu tô ruim, mano. Morreu. Vamos seguir dar uma treinadinha aí primeiro. Ai, ai, cara de boa bomba, né, rapaz? Você tem que dar uma treinadinha. Cadê o Patife? Eu tô só na pistoleta aqui, ó. Você ganhou uma pistola louca, ó. Estou atelando alguém mesmo pra Thief. A.K. 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 aqui, ó. Ó, ó. To play, to play no high to fly aqui, rapaz. Ai, mas eu tô cego, não tô cego, não. Ai, caralho. Meu Deus, eu tava atrás de você, Patifinho. Damn! Aí você passou vergonha, hein, mano? Tá muito alto, tá muito alto. O cara veio e te abraçou pelas costas. Cara, a parada é a seguinte. Foda-se, eu sou ruim nesse jogo. Hoje eu tô ciente disso. A galera vai me xingar pra Thief e noob, mas tudo bem. O que importa, galera, é a diversão, né? Desculpa, eu vou pedir desculpa pelo meu time aí, pelo vacilo. Eu tô de CT junto contigo. Se liga aí, eu falando que nenhum jogador de Counter Strike, hein? Ai, irmão, desculpa aí, tá ligado? O bagulho tá louco, tio. Eu desativei o jogo que a galera tava gritando aqui no meu time. Eu não consigo desativar essa porra. Então, ninguém me respondeu, velho. Caralho. Eu vou só falar que nem maluco. Vai me ajuda. Ah, já acabou a partida. Vai tomar no cu. Ah, porra. Caralho, André, você não sabe nem escolher partida, hein, velho. Vai, Dust2, 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 Dust2. Olha, você falou, você zoou aquele negócio de... Como é que fala? Da língua presa, né, velho? Tinha um brother no meu colégio. Ele era o bully do colégio, tá ligado? Ele era o cara que batia em todo mundo e tal. E o cara tinha a língua presa, mano. Puta que pariu. É muita crueldade do universo colocar um bully com língua presa, né, mano? Era o outro. É, aí o cara ia fazer os bully e sofria. Vai, entra no CT, entra, que a galera entra. Tá, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Já estamos. Cadê você? Cadê você? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Damn, facada, damn. Só na silenciosa, aqui, ó. Meu Deus. Eita, eita. Eita, rapaz. Ô, mano, agora nós vamos formar a equipe mais tática que o CS já viu, hein, velho? Nossa, fechou, moleque. Agora o bagulho ficou louco aqui, tá ligado? Nós vamos formar a equipe mais tática que esse CS já viu, mano. Tipo o SWAT, velho. Não, eu já tenho até uma ideia pra começar. Tem que comprar colete nesse servidor aqui não, né? A gente já começa, tá bom, então. Não, esse aqui já começa. Se liga, se liga. Vem comigo, vem comigo. Não, vem cá, vem cá. Não, dentro aqui, ó. Dentro, portinha, portinha. Vem cá, vem cá. Eu vou saber, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aqui, ó. Calma, você entrou escuro? Você entrou escuro? Tô, tô no quartinho. Tô no quartinho já camperando aqui, ó. Peguei o primeiro ali, ó. Eu morreu, filho da puta! Malandro! Eu vou te vingar, eu vou vingar a sua morte. Eu meti quatro tiros no cara e ele me deu um. Eu matei o cara que te matou, mas morri. Mas eu te vinguei, mano. Não, tudo bem, foi bonito. Você foi muito retardado, velho. Você não foi uma equipe tática. Uma primeira rodada tem que ser assim, velho. Tem que rushar na pistola porque não tem a dada. Não, é a primeira rodada. Agora você vem atrás de mim. Tá bom, agora você manda, tá bom? Você é o capitão. Agora você vem com o capitão Dresimento. Eu vou com você então, cara. Eu vou te obedecer porque, tá ligado? Você é muito lindo. Eita! Nossa, eu sou... Eita aqui, rapaz. O quê? Olha, olha, olha. Que louco, velho. Eu tô seguindo o João Marinho. Cara, o João Marinho deve ter seis anos. Sério. Olha a foto dele. Olha, olha. Olha o Cherry Bomb, mano. Se liga o Cherry Bomb, que gostosa. Tu tá ligado? Que gostosa. É, eu reiniciar a partida é minha rola. Ih, eu reiniciar a partida é o caralho. Reiniciar a minha bang. Olha os caras querendo reiniciar com esse chorão do caralho, velho. Ó, vem comigo agora. Vamos pro fundo. Cadê o patinho? Calma, B4-2. Vai, cadê você? Vem aqui, eu tô pulando. Eu tô pulando aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, você aqui já. Vamos lá, então. Olha o Cleiton da goiaba falando. Vem aqui, dê uma miradinha e vê se parece alguém. Tá fazendo barulho. Eu tô segurando o chip. Apareceu um, já tô cagado. Já tô cagado já. Já tô cagado já. O cara já me peidou. Vai lá, mata ele. Mata ele que eu tirei vida pra caralho dele se você tá com a vida cheia. Vai lá. Tem ninguém, tem ninguém. Matou o patinho. Colou, colou. Vem cá, vem cá, vem, vem, vem. Vai, avançou, avançou. Vamos pegar uma W. Ele vai ter uma W. Vai ter uma W. É! Morri! Nossa, mano, que vergonha, Pati. Eu sou ruim, cara. Eu não tenho culpa. Que vergonha, mano. Não, da hora é você, né? Você morreu pro cara que tá vindo. Tentei tirando o cara, tu tá ligado? É o Aliocha. Aliocha! Tentei, mano. Eu tirei 70 do cara, mano. Deixa eu ver quem eu vou seguir. Mano, tem um cara que é o... Como é que é o nome daquele? Do Majes aí, ó. Ele é o... Como é que é o nome, cara? Power Ranger. Não, não é Power Ranger, é porra. Cadê você? Ele é Ninja Jiraya. É o Jiraya, moleque. Bora. Enviado, vou matar todo mundo. Cadê, cadê? Vamos lá, é um esquema, é um esquema. Então, bora, vai. É um esquema. Vamos lá, essa tática tem que dar certo. Só que você tem que acertar a gente nos cara agora. Eu tô com o Batman, caralho. Eu não tô com você. Você tem que acertar a ti. Não, eu tô atrás de você que te encoxando aqui. Ai, delícia. Ai, cara. Vai. Calma aí que eu vou ficar aqui, ó. Numa posição super tática. Você viu minha arma, né? Vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, deixa o cara morrer. Deixa o Batman morrer. Eu quero a arma dele. Não, não vai, não vai, não vai, não. Aparecei, não. Não, o cara já foi, o cara já foi. Pode vir, pode vir. Vem que é tudo nosso, time. Partiu base inimiga. Vamos lá, time. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Tá, 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 tá. Eita, o cara tomou um headshot bem na cabeça ali, mano. Eu vou no escurinho lá, no escurinho do bagulho lá. Nas costas. Vamos ver se eu... Os caras não me viram, eu tô nas costas dele. Matei, matei um headshot. Headshot. Arma uma bomba onde nessa porra, filha da puta? Bem na cabeça. Na B, na B, na B. Corre lá, cadê você? Já matei. Me espera. Matei, matei. Tem mais ou não sei? Ai, meu Deus. Tem mais dois. Tem mais dois. Tem mais dois. Não morre. Não morre. Ah, morri. Eu tentei. Eita, você é o melhor do time, eu sou o terceiro melhor. Fudeu. Tô vendo um aqui. Eu sei que um tá aqui no cantinho. Ah, eu tô vendo. Eu posso ver os caras. Eu posso ver os caras. Eu posso ver os caras. Eu podia falar onde é que os caras estavam. Ah, vamos roubar. Vamos roubar isso. Vamos roubar. Vamos ser mal da puta. Mas eu não posso mais. No próximo round, no próximo round, quem roubar, quem cagueta o outro. É, velho. Nossa, meu. Quem morrer vai ser o cagueta no bagulho. Depois vamos ter que pedir os pedidos de quem joga a 4. Ah, que vergonha, mano. O que você tá falando, velho? Ah, cara, cheira meu pipi, rapaz. Me respeita, fera. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Não, não dá pra comprar. Vamos de fama de novo. Vamos lá, no mesmo esquema. Eu tô de B com a 2. Bora, 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 bora. Uma hora nesse esquema aqui, nossa estrela vai brilhar, mano. Bora, velho. Então demorou. Já vou chegar ali, só tá ligado. Uma estrela vai brilhar nesse esqueminha aqui. Aí, ó. Já tô ali de camper já na portinha, hein. Eu tô atrás de você que você vai ser meu escudo humano. Tá. Boa. Avançou, avançou, avançou. Fatiou. Vai lá. Agora é tua vez. Ah, por que que eu vou lá? Ah, ele tá levando aqui na minha puta. Não, não, não. Ele tá dando tiro na porta. Não, parece na porta não. Eles estão varando. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Esconder aqui atrás da lata aqui, ó. Deixa eu vir. Vem, monstro, vem. Vem. Ele vai vir uma hora, não vai? Ele não vai ver movimentação, ele vai falar, olha, acho que é aqui pra vazio. Eu não sei. Vamos morrer, filha da puta. Ih, rapaz, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tá vindo, tá avançando. Tem mais um. Tem bomba ali, ó. Tem uma bomba ali. Ih, rapaz, foi mais outro. Boa, garoto. A bomba tá aqui, a bomba tá aqui. Olha as costas aí, olha as costas. Agora eu olho aqui, mano. Você olha as costas, velho. Nossa, muita tática. Nossa, moleque, a gente é muito... Atrás da caixa aí. Olha, caralho. Tentei voar pra cima dele, mas não deu. Não deu. Aí, o outro cara matou ele, pelo menos. Caralho, você mata pra caralho, né, André? Vamos lá, gente, estamos indo bem, mano. Você sabe o que tá fazendo, hein, rapaz. Estamos indo bem no bagulhinho, velho. Não, eu gostei da técnica. Não, eu atiro no cara, né, velho? A única diferença é que eu atiro e acerto. Eu atiro no ar. Mano, mas você tá ligado? Eu sou aquele policial que só dá apoio por supressão, tá ligado? Sei. Eu fico só atirando... Aquele policial gordinho que fica com o cofrinho aparecendo, tá ligado? É, só mandando bala pra assustar, entendeu? Porque você vai lá e mata os caras, tá ligado? Olha ali, olha, 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 caralho. Olha o Kotatsu, o Kotatsu arrebentou ali. Kotatsu é bot, mano. Kotatsu bot. Uau, agora, ih, mano, agora tá comito. P4, 2. Vai, mesmo esquema, mesmo esquema. Bora, vai, 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 vai. Acho que ele tá quase dando certo, mano. Dessa vez aqui a gente quase triunfou agora. Só faltou eu aprender a jogar essa porra. Faltou você acertar tiro no maluco. Bora, vai. Só na camperagem. Vamos lá, agora eu não saio daqui. Não saio daqui agora. Precisa sair não. Ih, ó, veio mais um cara com a gente aqui. Ele vai tentar avançar. Ele vai ser estabanado, ó. Subiu, subiu. Eita porra, já passou um tiro ali, você viu? Ai, ai. Ai, cê da puta. Eu tô aqui assustado. Você é mó trouxa, hein, velho? Você é mó trouxa, hein, seu otário? Caralho, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estou tomando tiros. Ali, ali, ó. Olha lá, o cara tá avançando. Ele vai morrer. Ó, a direita dele tem dois. Não avança, não avança, não avança. Os caras tão mirando, eles vão te matar se aparecer na porta. Mais à direita dele tem dois ali, ó. Aí, ó. Não, o cara morreu aí, mano. Morreu, morreu. Vem pra cá, vem pra cá. Os caras têm que vir plantar, velho. É tática, mano. Isso aqui é tática militar, velho. Eu aprendi isso aqui quando eu servi o exército. Mas a bomba caiu lá do outro lado, olha o mapa ali, ó, viado. Ó o cara aí, ó. Ó o cara aí, ó. Morreu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, subiu, subiu. Vamos lá, com calma, muita calma, com muita calma. E aí, mano, é o seguinte, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gostou da jogatina de Counter Strike com o Drezze. Então, se você chegou até aqui, eu vou te pedir pra deixar aquele joinha, aquele favorito, pra que eu continue trazendo. Na verdade, eu fiz uma jogatina com o Drezze de cerca de uma hora e não dá pra upar tudo de uma vez só, obviamente, senão ia ficar aqui três de upando. Mas eu vou upando assim os pedacinhos e sempre com uma despedida e tal. Então, se você gostou, não esquece de avaliar. O canal do Drezze tá aí na descrição, o miteiro. Lembrando, continue espalhando a hashtag SouMito, beleza, jovens? E se vocês gostarem, eu trago mais Counter, porque apesar de eu ser ruim, eu me divirto e gosto bastante. Até o final dessa uma hora aí, eu melhorei um pouquinho, vocês vão ver. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um vídeo longo, né, de Counter. Mais de dez minutos. Então, espero que tenham gostado. E se vocês gostaram, eu trago mais partes a seguir. Então, muito obrigado. Um abraço do Patipe. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. Obrigado.